Essa é a almofada de amamentação da coleção Issa Dengosa da Grande Gente. Eu vou explicar pra vocês como que se usa. É só você sentar esse lacinho, aí você apoia ela sobre a cintura e a fita você prende aqui atrás nas costas. Todo o peso da sua filha você pode apoiar aqui, isso te proporciona um maior conforto na hora da amamentação. Ela vem com zíper, você pode tirar o enchimento pra facilitar na hora de lavar. E além, é claro, de combinar com a coleção, porque ela também vem com aplicação de pelúcia e a estampa igualzinha do kit. Legenda Adriana Zanotto